A lista de inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro leu hoje o relatório dela, são 1.333 páginas, inclusive quem quiser conhecer o relatório está disponível lá no site do Senado Federal. E foram quase cinco meses de trabalho. O presidente do colegiado, após a leitura do relatório, o presidente Arthur Maia, deu um prazo até 9 horas de amanhã para que o pedido de vista coletiva, e se é uma prática, depois da leitura do relatório, seja entregue de volta, e aí sim a votação desse relatório acontece amanhã. Há uma tendência, já que os governistas são maioria, de que o relatório de Elisiane Gama seja aprovado. Ela pediu indiciamento de 61 pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi indiciado por uma série de crimes. Além disso, ela também pediu indiciamento de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-superintendente-geral da Polícia, diretor-geral da Polícia Autobiária Federal, Silvinei Vásquez, e também o tenente-coronel Mauro Cid, além de oito generais. A gente tem um trecho da leitura desse relatório feito pela senadora Maranhense. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio. Milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas. Tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Bom, não tem aí, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os oito generais, cujos pedidos de indiciamento também constam nesse relatório da senadora Elisiane Gama. A gente também tem os nomes desses generais aí e até o momento é talvez a medida mais ousada em relação aos militares e sob responsabilização deles. Os generais que foram indiciados, o general Marco Antônio Freire Gomes, ele estava à frente do exército, permitiu que os manifestantes se acompanhassem na frente dos quartéis. Além dele, o general Augusto Heleno, chefe do GSI do governo Bolsonaro, que também chegou a prestar depoimento. General Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos, que era ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da defesa também do ex-presidente Bolsonaro. Além do general Carlos José Russo, Assunção Penteado, que era membro do GSI, Ridalto Fernandes e o general Carlos Feitosa, integrante do GSI, que teria supostamente falhado em prever as invasões. Esses os nomes dos generais, cujo indiciamento foi pedido pela senadora Elisiane Gama. É importante a gente ressaltar que a Comissão Parlamentar Ministra de Inquérito tem a prerrogativa de pedir o indiciamento, mas se isso vai acontecer ou não, depende da Procuradoria-Geral da República, já que o resultado, após a votação de amanhã, será encaminhado para a PGR, a quem cabe pedir o indiciamento, a quem cabe, melhor dizendo, decidir sobre o indiciamento. E a gente lembra que, no momento, a PGR, que é a segunda da lista tríplice, depois que a Augusto Duara saiu, é Liseta Ramos. É ela quem vai decidir, caso o presidente Lula, até lá, não escolha, não nomeie o novo chefe, ou a nova chefe da PGR. Bem, durante a leitura do relatório, a senadora Elisiane Gama falou em glamorização dos atos golpistas, não é? Isso, ela usou muitas expressões, me chamou a atenção quando ela disse que Bolsonaro, enquanto presidente, trabalhou pela culpinização da República, ou seja, pela destruição da República, que ele era o autor intelectual de todos aqueles atos, e também disse que os golpistas se vangloriavam de ter cometido aqueles atos antidemocráticos. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozoleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. Agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comentou o pedido de indiciamento do pai dele. Ele disse que esse relatório, abre aspas, foi feito pelo ministro da Justiça Flávio Dino, que a oposição amanhã vai entregar um outro relatório. Então, obviamente, a gente sabe que não tem a validade esse relatório, é apenas para se contrapor, e que lá nesse relatório de amanhã, os senadores de oposição, os senadores e deputados, vão pedir o indiciamento do presidente Lula. Bem, há dois relatórios que serão apresentados amanhã. Há esse, da bancada da oposição aí na CPI, e há um também independente do senador por Brasília, o senador do PSDB de Brasília, ele vai apresentar um relatório independente, e ele, nesse relatório, vai indiciar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o general do GSI. Gê Dias. Gê Dias, isso. Isso, foi isso que o senador Flávio Bolsonaro falou. Não é que são dois. E até o presidente Lula. Não, Cíntia. Até o presidente Lula, seria isso. Cíntia, porque são dois relatórios. Tem o relatório da oposição, formal da oposição, e tem um só do senador. Agora, eu perdi o nome do senador, agora há pouco eu vi a manifestação dele. Senador do PSDB por Brasília. Ele disse que é Exalci Lucas. Exalci Lucas, ele vai... É um dele, independente, um dele. Tem o da oposição, são dois. Tem o da oposição e tem o do Exalci, que é independente. É o terraplanismo num grau bem extremo. Agora, eu quero ouvir vocês o seguinte. Franci, qual é a efetividade? Claro, a Cíntia já deu o rumo aí da coisa. Haverá a votação, deve ser aprovada e vai depender da procuradora atual ou de um indicado por Lula fazer os indiciamentos ou não. Qual, na sua visão, qual é o resultado do trabalho dessa CPI? Amadeu, resultado prático para mim nenhum, porque por mais que se tenha caminhado nesse relatório para o indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras figuras ligadas a ele, as investigações, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo Tribunal Federal, estão bem mais avançadas. Pode ser que algo do relatório auxilie nessas investigações? Sim. Eu acredito até que a procuradora interina vai sim acatar esse indiciamento, mas nada que vá ter um reflexo de fato na questão de uma punição a Jair Bolsonaro e aos seus auxiliares. Isso já está sendo tratado, já está sendo investigado, noutras apurações que estão mais avançadas. Então, para mim, não teve, não tem nenhum efeito prático. Essa é a pergunta para o João Carvalho. O processo no Supremo Tribunal Federal está andando, gente presa, gente já julgada. E, claro, no primeiro lugar estão os chamados bagrinhos, os pequenos. Depois, a expectativa é que ande para os peixes grandes, que são financiadores, orquestradores, mandantes. A minha pergunta é, haverá, João, paralelismo de indiciamentos, como é que fica? Não. Entre o que a CPI está colocando e o que o Supremo está apurando? A CPI, ela apenas dá uma indicação de iniciamento. Na verdade, ela envia os autos para o Ministério Público. É quase que uma opinião. Fica para nós. Tem peso, tem, porque foi o Legislativo que mandou. Mas não necessariamente o Ministério Público vá proceder com a ação penal. O que acontece aí, duas coisas que a gente tem que diferenciar. Por exemplo, na justiça, o Bolsonaro hoje, o maior problema dele não é criminal. O problema dele é eleitoral. Porque o eleitoral envia-liza. Já, já, a Cíntia vai falar do eleitoral. Por que eu estou dizendo isso? Porque os políticos, eles buscam, nas candidaturas e no mandato político, uma imunidade. O que ele poderia fazer? Ele poderia daqui a... Agora, nessa próxima eleição, ser candidato a prefeito, já subiu. Ah, se ele pudesse ser candidato, é a presidente, doutor. Mas só estou dizendo, só estou ficando... Vou colocar o caso aqui de buscar uma prerrogativa de foro. Já subiria do juiz para o TJ de São Paulo. Caso ele saísse para o São Paulo. Ou pelo Rio, não sei para onde ele sairia. Mas colocando aqui. No caso lá, qual a principal preocupação dele hoje? No eleitoral. No eleitoral, hoje, a condição dele é de inelogível. A Cíntia vai já explicar o novo julgamento. Mas, o que é que tem? Cabem os recursos lá. Mas do jeito que a situação vai lá e pela demanda de processo que ele tem, ele não escapa. Agora, vamos colocar uma coisa bem aqui. Uma coisa é o que funciona na esfera eleitoral. Outra coisa é o que funciona na esfera criminal. Por exemplo, você estava perguntando aquela do eleitoral. O prazo máximo do eleitoral são oito anos. Daquela pergunta inicial. Mas se o cara tiver com um crime, principalmente crimes contra o patrimônio, contra a economia popular, com, por exemplo, faltar... A gente já vai para esse assunto. Nesse caso aí, a pena é a pena do crime. Você está entendendo? Vamos lá, Pauliana, e esse pedido de indiciamento e as falas da relatora. Amanda, eu concordo com França. A gente vê só mais um momento de desgaste. Continua o noticiário contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas, na prática, eu acho que, nesse caso da CPI, nem criminalmente, nem eleitoralmente, ele acaba tendo um prejuízo maior, porque essas pessoas, de fato, não acreditam. São as pessoas que apoiam o ex-presidente, não acreditam no que a CPI está tomando como decisão hoje. Então, eu acho que só reforça, de fato, a necessidade de defender as instâncias democráticas no país. Isso a gente não pode também esquecer. Agora, houve muitos depoimentos contundentes, muitas provas apresentadas ali. Eu acho importante, acho importante, mesmo que efetivamente, do ponto de vista criminal, o ex-presidente não seja condenado, que essa condenação venha de outra forma. Mas, acho importante, porque fora os devotos do ex-presidente Bolsonaro, que aí não adianta CPMI, CPI, qualquer coisa que ele faça, não vai conseguir, ali, macular a imagem dele. Mas, fora os devotos, a gente que votou no Bolsonaro, eu acho que ainda tinha dúvida, será que, de fato, ele estava pessoalmente implicado nesses atos antidemocráticos, ou ele pecou por omissão. E é um relatório da senadora maranhense, da Elisiane Gama, é importante para mostrar à população brasileira, aquela população mais equilibrada, mais sensata, que se atenha a fatos, não a emoção, a um amor incondicional, que sim, que o ex-presidente, ele é personagem central na tentativa de golpe contra a democracia do país. Acho relevante esse tiro que saiu pela culatra, porque a Cíntia bem lembrou, a iniciativa principal e o objetivo principal era dos bolsonaristas de transformar essa CPMI aí numa peça de condenação do governo Lula, não do ex-presidente. Você quer acrescentar ainda sobre a CPI, Cíntia? É só lembrando que, como disse o Ari, só complementando, não se pode desvalorizar o trabalho feito ao longo de cinco meses, são quebra de sigilo telefônico, são centenas e centenas de documentos que serviram de análise para esse documento. Se ele não reflete uma mudança eleitoral em um eventual quadro eleitoral envolvendo Bolsonaro, isso é uma outra questão, porque disso trata a política, mas os deputados e senadores, pelo menos, fizeram a parte deles e expuseram mais detalhes sobre aqueles atos que o Brasil não deve esquecer. Além disso, o relatório da LZN também propunha a criação de um memorial, assim como foi feito o memorial das vítimas de Covid-19. Cíntia, vamos falar agora sobre Bolsonaro no TSE. É, porque ele já foi condenado à ineligibilidade por oito anos, mas há outros processos tramitando que também buscam a ineligibilidade. Explica aí. É um conjunto de três ações de investigação judicial eleitoral, três AGES, que continuam a ser julgadas no dia de hoje. A sessão começa às sete horas da noite no Tribunal Superior Eleitoral e são ações que pedem a cassação da chapa, pedem a ineligibilidade, melhor dizendo, dos integrantes da chapa composta por Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. A acusação, nesse caso, é de abuso do poder político. O ex-presidente teria usado, diz uma das ações, as instalações do Palácio da Alvorada para fazer aquelas lives e elas eram feitas, segundo a ação, em benefício eleitoral, benefício próprio eleitoral. E aí isso não pode ser feito. Então as ações se baseiam nesse abuso do poder político, pedem a ineligibilidade deles. É bom lembrar que Bolsonaro já está inelegível, mas essas ações, elas só complementam e tornam mais difícil a situação eleitoral dele, que já não é fácil. O que na verdade impede isso é que o que acontece? Com duas ações dessas e três, inviabilizam, inclusive, um recurso para o Supremo, por exemplo, inviabilizam a concessão de uma medida que a qualquer hora possa tornar elegível um fato extraordinário. Como, por exemplo, o ministro da Alminar e não coloca votação em pé de vista num processo e fica com ele retendo. Se as medidas são sucessivas, fica inviável. Por quê? Porque vai ter que conceder mais de um. Então vai ser redistribuído. Então é muito complicado. Na verdade a situação hoje dele, eu sei que a situação dele é inelegível e dificilmente reverte. Por quê? Porque você vê a tendência da corte. A corte já tem uma tendência de voto. E as acusações, elas são paralelas. É quase sempre o abuso do poder político dele. É quase sempre a mesma coisa. É usando a estrutura da máquina, é usando instrumentos de poder, como a Polícia Rodoviária Federal, que ele é acusado também, junto com o Silvinês, o Vasco. Então é sempre muito paralelo. Assim de desimportante. A gente tem que respeitar o trabalho da comissão. O problema no Brasil é que a comissão não tem os poderes que tem em alguns países. Porque tem alguns países que saem condenados mesmo. que saem de lá com letra magistral. Mas agora não é obrigado nem a comparecer a depoimento de CPI? Vamos lá. É obrigada, Madrinha. É loucura, mas é isso aí. Ainda é obrigada. Apenas algumas pessoas conseguem os eliminados. Ainda é eliminado, não é obrigada. Se um não pode, nenhum quer ir. Eu também não iria. Usa o precedente e acabou. Todos são iguais na medida de sua desigualdade. Vamos lá, Cíntia. Acabou. Vamos, Cíntia, para a gente fechar. A filha de brasileira é confirmada morta pelo Hamas. Isso. Eu falei dela ontem aqui no programa, que é a Celeste. Ela é filha de brasileiros. A mãe dela é Gleides. E a avó dela, chama Sara, moram em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Aí a gente tem a foto dela da página do Facebook da Celeste. Celeste Fischpen. E a família tinha dado a Celeste.